5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou No acondicionado, no 15, a gente suando Até vendo o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê está esperando? E já pensou No acondicionado, no 15, a gente suando Até vendo o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê está esperando? O dia sem você parece um ano É, agora tá sem tempo pra me explicar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caio na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fugindo A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor E gola é falsa, amor, eu tô fugindo Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto